Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal Vida Gringa. Hoje vamos falar de coisas muito importantes, por exemplo, como o Projeto Alckmin. Também vamos falar sobre a questão do Daniel Silveira e toda a notícia de hoje. Agora é o quê? Terça-feira? Hoje é terça-feira, dia 14. E esse vai ser o vídeo número um. Nós não fizemos o vídeo pela manhã hoje, então esse vai ser o vídeo número um, que a gente vai fazer um desdobramento de todas as notícias que você precisa saber do que está acontecendo no Brasil. Então você aperta o cinto aí, um videozinho de mais ou menos 20 minutos que você precisa entender tudo o que está acontecendo nesse momento no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo. Então vamos terminar falando sobre o Projeto Alckmin. O que é o Projeto Alckmin? Muitas pessoas acreditam que essa armação de tirar o Lula da cadeia e colocar o Lula como presidente do Brasil e colocar o Alckmin como seu vice. Então muitas pessoas acreditam que o Lula vai receber uma rasteira se não obedecer os globalistas e o Alckmin será o presidente do Brasil antes que termine esses quatro anos de mandato. Se você acredita que o Alckmin já está se preparando, você vê uma preparação para colocarem o Alckmin no lugar do Lula, vá no comentário, diga que sim. Se você acha que não, vamos fazer uma enquete aqui. Você acha que Alckmin dá uma rasteira no Lula, quer dizer, o globalismo dá uma rasteira no Lula e o Alckmin se torna presidente? Vá no comentário, coloca que sim. Se você acha que não, Lula vai ser presidente durante quatro anos, coloca que não. E a gente vai dar uma lida depois e falar para você como foi o resultado, tá bom? Então vamos falar agora, dar um desdobramento. Galera, estamos chegando a 260 mil inscritos. Graças a você, compartilha esse vídeo aí no grupo de WhatsApp, no grupo do Telegram. Vamos mostrar para eles que também não somos robôs. Por isso que é bom que todos vocês façam um comentário. E uma das coisas mais bacanas de todos os youtubers é quando a gente vai nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram, nos grupos que a gente participa e vê que vocês têm colocado os nossos vídeos, os links dos nossos vídeos nesses grupos. Então é importante, porque é muito bacana que a gente vê isso. Então faça isso, colabore com a gente aí e vamos chegar ao máximo de pessoas para assistir esse vídeo, para que eles tenham entendimento do que acontece no Brasil. Então vamos lá. Urgente. PGR defende revogação da prisão preventiva de Daniel Silveira. Isso aqui é muito importante. Nós sabemos que o Daniel Silveira fez o que fez, mas o presidente Bolsonaro, quando o presidente, ele deu um indulto ao Daniel Silveira, ou seja, o perdão. Então o Daniel Silveira foi perdoado. Só que o Alexandre de Moraes, o Xandão, o que ele está fazendo? Ele está dizendo que o perdão, ele foi perdoado pelo crime, mas as consequências pelo crime, elas continuam, ou seja, continuam. Ou seja, por exemplo, ele foi perdoado, o crime foi apagado, mas a pena, por exemplo, que ele cometeu um crime na internet, então quer que ele não use internet. Então não faz o menor sentido. Até eu, que sou uma pessoa leiga na lei, eu não sou advogado, eu não sou jurista, eu sei que, por exemplo, se você apaga o crime, você teria de apagar tudo. Então não é que, por exemplo, ele cometeu um suposto crime para a internet, você apaga o crime que ele fez na internet, mas você tem que deixá-lo sem usar as redes sociais. Porque o Daniel Silveira foi preso agora por ele estar usando rede social e está andando supostamente sem tornozeleira e etc. Então a PGR entrou contra a decisão do STF, dizendo que, de acordo com a Constituição brasileira, ele não pode ser preso por esse crime. Claro que tem mais problemas chegando aí para o Daniel Silveira por causa daquela palhaçada do Marcos Duval envolvendo o presidente Bolsonaro e acusando o Daniel Silveira. Então é complicado. O que você acha? Você acha que o Daniel será solto ou você acha que o Daniel Silveira continuará preso? Eu acho que tem uma probabilidade do Daniel ser solto. Mas vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Vamos lá. O OCA, a feroz campanha de Lula contra o Banco Central não é o que parece. Pessoal, claramente que não é o que parece. Você tem que entender que o Lula ele é um tremendo do morde a sopra. Eu tenho explicado para as pessoas, muitas vezes, nossas lives de membro sobre a estratégia política, a jogada política que existe. Eu vou tentar explicar uma coisa aqui para você. A política, principalmente, porque a política hoje no Brasil tem muito a ver com a geopolítica também. Decisões tomadas hoje no Brasil, por o Brasil ter se tornado um país de grande importância, toda decisão brasileira, ou quase todas, ela também é uma decisão geopolítica. E o que acontece? A política é como se fosse um iceberg. Já viu o iceberg? Você só vê a pontinha. Os navios têm que ter muito cuidado. Antigamente, que não tinha radais, etc., é muito perigoso. Hoje em dia tem radais, você vê o iceberg. Mas o iceberg, você só vê a pontinha. A grande montanha, ela está por baixo d'água. E para complicar ainda mais as coisas no Brasil, nos Estados Unidos, e na política mundial, na geopolítica, essa ponta do iceberg, ela é apagada ou escondida com cortinas de fumaça. Então, o que é cortina de fumaça, Fábio? É quando a liderança, por exemplo, Lula hoje, ele quer tirar o seu foco. Algo está acontecendo aqui, ele quer colocar o seu foco lá. Então, por exemplo, o Lula sabe que ele não tem como ganhar uma luta contra o Banco Central. Você aprende nos nossos vídeos do domingo, que é o vídeo do Cheque Mate, nossa live do Cheque Mate, às quatro horas da tarde, que nós falamos sobre os três pilares. O Brasil hoje tem os conservadores, os globalistas e o bloco comunista. Então, você tem que entender esses três pilares e entender que o Lula está entrando numa guerra contra os globalistas. Lira é globalista, Pacheco é globalista, o mercado financeiro é globalista, o Banco Central é globalista. Então, não adianta o Lula querer atacá-los. Não vai mudar. Então, Fábio, por que o Lula continua atacando o Banco Central, sabendo que não há nada que ele possa fazer? cortina de fumaça. Lembra do que nós vamos falar hoje no final do vídeo sobre o Lula repetidamente falar sobre golpe? Sempre que a Dilma foi golpe, 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 nada vai mudar. A Dilma foi impeachmada, a Dilma foi tirada do cargo. Por que ele continua falando de golpe? Por que, pessoal? Porque ele está preparando as pessoas para que, se ele sofreu impeachment, as pessoas venham dizer que seja um golpe? Por que o Lula está falando do Banco Central? Que o Banco Central está fazendo isso? Que o Banco Central está fazendo aquilo? Entendeu a jogada? Não? Eu te explico. É que o Lula, ele está preparando o povo para culpar o Bolsonaro pela inflação alta e as cagadas que ele vai fazer. O Lula não tem como mudar o Banco Central. Então, o Lula está preparando mentalmente, fazendo uma lavagem cerebral, uma cortina de fumaça para que as pessoas culpem o Banco Central quando as besteiras que ele está fazendo começarem a ter resultado. Por exemplo, recessão, desemprego, inflação alta, tudo isso que está a acontecer, vai acontecer, porque agora ele está colhendo muitas coisas que o presidente Bolsonaro plantou, mas, por exemplo, em 2024, essas cagadas que o Lula está fazendo vão começar a ter efeito, mas aí ele culpará o Banco Central. Então, a jogada é essa. A jogada é colocar as pessoas focadas nos problemas financeiros do Brasil, problemas econômicos brasileiros são causados pelo Banco Central. É isso que ele está querendo fazer. Vamos entender. Vamos lá, galera. Você acha que essa é a jogada? Bota lá o comentário se você concorda. Agradecimento de Lula a Zé Dirceu. O Zé Dirceu, que estava nos bastidores, escondidinho, só ali por trás. Já disse, eu vou falar que disse que você não ganha as eleições como presidente, você toma o poder. O problema não é a eleição. O problema é o poder. Qual foi a palavra mesmo que ele usou? Ele usou uma frase que eu esqueci. Vá no comentário e me lembra qual foi a frase que ele usou? Ele usou a frase tipo é que não é ser presidente, é ter o poder. Algo assim. Vá no comentário, lembra para mim a frase. Mas ele começa a aparecer. Quer dizer, é o PT, né? O Dilmo. O Dilmo volta a aparecer. Vamos lá. Lula, Barroso e Felipe Neto são chamados para o Fórum sobre Regulamentação das Redes Sociais. Quer dizer, é chamado para Regulamentação das Redes Sociais as pessoas que, obviamente, eles são todos de viés de esquerda para fazer isso. Para fazer com que... Porque, pessoal, isso aqui que eles estão querendo fazer é um grande tiro no próprio pé deles. Porque o que eles estão dando é muito poder ao Estado. hoje a esquerda está contente porque a esquerda está no poder. Amanhã vai ser a direita. E o que eles querem fazer? Eles querem é censurar. Entendeu? Ninguém regulamenta a rede social por causa das mentiras. A rede social é regulamentada por causa da verdade. Entendam isso. Entendam isso. A bancada bíblica se coloca como forte oposição ao Lula. Mais oposição. eu tenho falado para vocês e quero que vocês sempre percebam isso. As manchetes dos jornais começam a usar mais e mais a palavra oposição e menos e menos a palavra bolsonarista. Começa a mostrar que o Brasil começa a melhorar e começamos, sim, a ser uma grande oposição. Dalanhol quer restringir indultos natalinos. parabéns ao Dalanhol, parabéns ao Sérgio Moro, esse pessoal da Lava Jato que tem enfrentado em tão pouco tempo que eles estão no poder, tem criado coisas sensacionais. Eu sou totalmente contra esse indulto natalino. Eu sou totalmente contra essa saidinha, indulto natalino, tudo, eu sou contra tudo isso. Então, se você também é contra a saidinha, você é contra o indulto natalino, vá no comentário e diz pra gente. Comunismo, ostentação da primeira dama de Cuba. Claro, eles são ricos e dizem que você não pode ser rico. É a mesma coisa que o Lula falou. O Lula falou que ele é o pai dos pobres. O Lula falou que a classe média não deveria ter dois televisores. Esse mesmo Lula gastou quase 400 mil para comprar móveis. Ontem no vídeo eu falei imóvel. Eu fico confundindo imóvel com móvel. Não foi imóvel, não. Foi móveis. O cara gastou quase 400 mil para comprar 11 móveis. Ou seja, se você divide 400 mil por 11, mais ou menos 40 mil por unidade. Uma caminha de 40 mil pra ele botar o bumbum. Um sofazinho de 40 mil reais. Você tem um sofá de 40 mil? Você tem uma cama de 40 mil? Ah, Vábio, mas é pro povo. Ele comprou pro povo. Só que o povo não senta na cama, não, né? Só ele. Quer dizer, tem que ser muito trouxa pra acreditar nas falácias desse desgoverno. Galera, inscreva-se no canal se você não tá inscrito. Dá uma olhada aí. Porque, às vezes, o próprio YouTube te tira, tá? Dá uma olhada aí. Vamos lá. Damares propõe agravar pena a crime cometido durante Saidão. Eu acho que, na verdade, não deveria nem existir o Saidão. Mas, se existir e se tiver crime, deveria ser agravado. Eu concordo com a nossa querida ministra. É, senadora, no caso, agora, né? Exclusivo. Prisioneiros russos relatam que são enviados para lutar como bucha de canhão na Ucrânia. Quer dizer, mesma coisa que a Ucrânia faz, né? Pega os prisioneiros e colocam como soldados. A Rússia tem feito a mesma coisa. Você sabe que aqui tem um problema da geopolítica muito grande que é que o Lula, ele é um apoiador do Putin, bloco comunista, Putin, China, Venezuela, Nicarágua, Cuba, a Coreia do Norte, Brasil, é o Lula, eles querem esse bloco juntos porque é o bloco do Lula. As Forças Armadas Brasileiras estão com os globalistas que são os Estados Unidos, mas o Lula, ele está com o Putin. Aí o presidente dos Estados Unidos puxou a orelha do Lula para que o Lula pare com essa palhaçada e comece a apoiar os globalistas nesse confronto contra a Rússia. Então, o Lula está numa situação difícil onde os globalistas não querem mais que ele apoie o Putin. Então, isso aí vai ser uma coisa que a gente vai ver durante esses dias. Antigamente, muitas pessoas achavam que o Zilis que estava fazendo era errado de botar prisioneiros para lutar e agora eles acham que o Putin está fazendo errado. Eu acho que em uma guerra você botar prisioneiro para lutar não tem nada de errado. PF realiza novas prisões de envolvidos no dia 8. Mais pessoas envolvidas supostamente sendo presas. Muito triste isso aí. Fux diz que decisão do STF sobre tributos abala a segurança jurídica do país. Parece que só agora o Fux está vendo isso. Pessoal, não é nenhuma novidade o que a gente vem falando muitas vezes aqui no nosso canal que o que o STF tem feito tem se abalado a segurança jurídica. Tem sido problemático. O nosso STF tem feito coisas que tem complicado o Brasil. os juízes eles estão na política eles estão na mídia eles estão dando entrevista a youtuber eles estão fazendo várias coisas que não é de um juiz de se fazer. Por isso nós fizemos um vídeo ontem não sei se você assistiu sobre essa ideia essa PEC que pode reduzir os ministros da Suprema Corte ao mandato de oito de oito anos. Muitas pessoas queriam mandato de dois mas de dois também é muito pouco né pessoal porque é o presidente que acaba de ser eleito que vai eleger né então acho interessante vamos lá é reescrevendo a história impeachment vira golpe na EBC ou seja o escolhido para ser o diretor aí da comunicação né das rádios e televisões públicas do Brasil ele acredita que o impeachment foi golpe é o que eu falei para você preparando as pessoas para aquilo que possa acontecer que é um futuro impeachment do Lula vamos lá Nikki Haley anuncia pré-candidatura presidência dos Estados Unidos Fábio nunca ouvi falar da Nikki Haley Nikki Haley é sensacional ela era governadora aqui nos Estados Unidos depois com o governo presidente Donald Trump ela passou a ser uma embaixadora do presidente secretária do presidente então ela foi alguém que trabalhou junto com o presidente Donald Trump é uma pessoa excelente e essa jogada da Nikki Haley vir para candidata presidente 2024 ela vai ajudar o presidente Donald Trump a ganhar do Ron DeSantis porque você sabe que aqui nos Estados Unidos primeiro você o povo escolhe quem será o candidato são as primárias então no momento tudo indica que as primárias no momento seremos presidente teremos presidente Donald Trump teremos a Nikki Haley e teremos o Ron DeSantis talvez uns dois ou três mais e desses aí o povo escolhe o que for mais votados desse será o candidato em 2024 nessa quinta-feira vai sair agora da Georgia na Atlanta Georgia uma corte que está julgando o caso do presidente Donald Trump e vamos ver qual vai ser o resultado dessa corte vai ser na quinta-feira para a gente dizer para você se o presidente Donald Trump vai se prejudicar com isso ou não a gente vai falar isso na quinta-feira ministro do STF podem participar de atos do MST entenda não não pode porque são atos políticos e a nossa constituição proíbe que um ministro faça política infelizmente essa lei não tem sido ouvida não tem sido porque é aquela coisa eles são o ministro quem é que vai julgar o ministro o próprio ministro então não tem como fazer nada a única coisa que poderíamos fazer era impeachmá-lo mas não existe uma vontade de impeachment pelo Pacheco então a gente está numa situação complicada aonde a gente vê todos os dias ministros da Suprema Corte fazer política no Brasil deputados deputados pedem ao TCU e a CGU que investiguem governo Lula por comprar móveis sem licitação ou seja mais uma investigação do governo Lula vai ser investigado Lula quer colocar câmaras em uniforme de policiais ainda neste semestre eu sou pró câmaras aos policiais eu acho que os policiais devem ter câmaras isso protege o policial e também as pessoas às vezes inocentes então a gente não é proteção ao bandido aquilo ali protege o policial mais do que qualquer coisa então eu sou pró câmaras nos policiais nos Estados Unidos todos os policiais tem câmaras eu acho que no Brasil os policiais também devem ter câmaras o que você acha você acha que o policial deve ter câmera ou não nos seus uniformes vai no comentário diz lá sim ou não Lula diz que genocida de golpe desfizeram o que o PT fez em 13 anos bom graças a Deus que nós desfizemos todas as cagadas que o PT fez em 13 anos o desemprego era um dos mais altos de toda a história a economia com a inflação mais alta nos últimos 30 anos ou seja a Dilma junto com Lula colocou o Brasil numa recessão maior recessão da história de um país que não estava em guerra basicamente isso agora Lewandowski suspende a ação da Lava Jato contra Okamoto e Polossi sobre doação da Obrerec ou seja é triste do Instituto Lula a Lava Jato foi simplesmente destruída pelo nosso STF pancada presidente do Banco Central compra a briga com Lula e afirma metas de inflação não vão ser aumentadas ou seja ele está começando como expliquei para você com esse negócio de morde a sopra para enganar o povo partido de esquerda alemão sofre derrota e partido de direita cresce no país precisamos que o partido de direita no mundo todo vença como o próximo Bolsonaro da Argentina a gente vai falar isso depois no futuro porque estamos estudando sobre isso Lula pede rezinha em festa do PT para durar um pouco mais você vai fazer a sua oração para o PT durar um pouco mais você acha que ele está falando rezinha para durar no governo ou para durar em vida a gente vai falar sobre isso rachadinha do bem Lula dá cargo para ex-deputado petista cadê o pessoal que falava da rachadinha sumiram todos o petista esse pessoal eles têm uma rava seletiva eles têm um ódio seletivo eles querem injustiça seletiva você vê que sempre chamavam criticavam Flávio Bolsonaro por envolvimento de suposta rachadinha 1.2 milhões esse escolhido pelo Lula ele tem um envolvimento de 49 milhões só que você não vê petista falando mal dele é inacreditável olha isso aqui vamos lá editorial mal começou o governo Lula admite não ter base sólida de apoio no congresso e quer driblar a lei para liberar 3 bilhões em emendas a deputados que não teriam direito a elas o governo fraco abriu para negócio eis o modo de petista governar cara grande mídia estadão falando isso do Lula então empreenda estadão falando isso do Lula né você vê que isso aqui é o primeiro passo aqui o Lula pede rezinha em festa do PT para poder durar um pouco mais aí aqui você tem aquilo que a gente falou outro dia olha aqui Alckmin foi mestre de cerimônia na transição hoje é ministro vice decorativo ou não aí a liderança do globalismo disse mas pelo que eu conheço dele deve estar torcendo pela crise que leve Lula a engorbenabilidade você acha que a rasteira está chegando e ele estará presente e pronto para ser sacrificar pelo Brasil sendo obrigado a governá-lo e aí você vê por exemplo aqui ó você deve conhecer o Geraldo Alckmin como ex-governador de São Paulo candidato à presidência e agora vice-presidente do novo governo Lula mas como é a vida dele para além da política é tipo assim eles querendo fazer um trabalho para levantar o Alckmin quer dizer o Alckmin seria o cara que iria sacrificar-se porque o governo Lula ele não teria como mais o Lula ficar no governo e o Alckmin tomaria essa posição Lula pede para orações para que ele continue por mais tempo muito interessante não muito interessante a diretoria dos globalistas grandes dos globalistas dos tucanos dizendo que ele sim pode tomar o poder se no caso acontecer isso a grande mídia começa a falar você conhece o Alckmin sabe quem ele é então o pessoal eu acho que está cada vez mais próximo essa essa ideia que muitas pessoas acreditam de que o Alckmin se tornará presidente do Brasil antes de quatro anos é uma ideia que realmente muitas pessoas vêm falando eu estou estudando muito ainda sobre isso eu não tenho ainda determinado se eu acredito que isso irá ou não acontecer mas o tempo está mostrando cada vez mais que parece que esse será o caminho se Lula não obedecer os globalistas galera Deus abençoe você que tem um dia maravilhoso vejo vocês no vídeo no caso de hoje número dois daqui mais ou menos duas horas que vamos falar sobre coisas importantes importantíssimas que é a missão do presidente Bolsonaro tchau tchau um abraço